Vamos com a Ronda Policial, com a Lina e mamãe, a Lina Aragão na tela, vem de lá coxinha. Isso mesmo, Barreto, agora eu volto com informações da Ronda Policial e vou direto para o município de Lagarto, onde dois homens foram presos por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O Carlos Augusto Silva Rosário, conhecido como Galeguinho, de 19 anos, que era o terror ali na cidade, e também o Danilo Silva Santos, conhecido como Didu, de 31 anos, foram presos em flagrante durante uma ação deflagrada por policiais civis do município. Segundo informações da polícia, o Carlos Augusto já era investigado pela prática de roubos, tanto na sede de Lagarto como no povoado Brejo. Olha, Barreto, e ontem, no comecinho da tarde, um adolescente de 17 anos apontado como autor do crime que vitimou o adolescente Murilo de Jesus Bispo, de 16 anos, lá em Riachuelo, se apresentou na delegacia do município. Ele estava acompanhado dos pais e também de um advogado. Só para a gente lembrar, esse crime aconteceu na última quarta-feira, dia 3, e segundo informações da polícia, teria sido motivado por uma briga envolvendo a vítima e o irmão do autor. Então, o jovem se apresentou ontem à tarde e agora está à disposição da justiça. Está aí, né? A violência não passa tanto na capital quanto no interior. E também esses jovens que esfaqueiam o cara porque o cara brigou com o irmão dele, ele não gostou, foi para a porta do colégio esperar o cara que brigou com o irmão dele, furou o rapaz, o rapaz não resistiu, foi a óbito. A história é essa, ninguém aguenta mais. Também sabe que as famílias também, não é? Não estou muito preocupado com o que acontece com os filhos na rua, no colégio, onde está, sabe? Onde é que minha mãe ia deixar um bareta da vida, um Aécio, um Zé Amado, sair com uma faca de casa e ir atrás de alguém? Onde? Minha mãe dizia que se você brigar na rua ainda põe em casa. Se apanha na rua, vai põe em casa também. A história era essa. E hoje está assim, olha. Não é dentro do colégio, fora do colégio, pode ir. Rapaz, está uma violência. Você sabe o que é isso? É o alicerce que está se acabando nesse país. As famílias estão, olha, desmoronadas. Ninguém tem mais criação, viu, Fábio Teles? Como o tia, que tinha eu, que tinha você, doutor Emília, Fábio Teles. E a você, telespectador? Hoje os meninos desmentem o pai e a mãe na cara, assim, olha. Hein? Se você estiver contando agora, que nada, você está emitindo. É, a história é essa. Eu queria ver, eu queria ver, minha mãe está conversando com uma pessoa idosa, qualquer pessoa. E eu chegasse lá e ficasse assim, olha. Ela disse, o que é que você está fazendo aqui? Vai embora. E aqui, olha. Hoje o cara, qual é, coroa, papá? Eu disse, na delegacia, o cara disse, o que é, papai, pô, 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 o que é, coroa, cumbá, pô? Eu disse, o senhor quer que a polícia bata ou o senhor quer bater? Sim, é mesmo. A história é essa. E o comportamento é esse que estão vendo aí. Está tudo desmoronado, uma pessoa de fuleirinho, morando nos bairros. Qual é, coroa? Qual é, coroa? É cacete do lombo. As mães têm que, vão retornar o que era antes, como vocês foram criados. Não precisa matar, não. Mas de vez em quando, uma sorrinha não faz mal a ninguém, não. Certo? Quando você vê um pai corrigindo um filho ou uma mãe, não se meta, não. Porque eles estão corrigindo para o bem. Pai, mãe não quer filho para o mal. Agora, tem vizinhos que se metem nas coisas que não deviam se meter. Vai procurar olhar o seu também. E vai criar seu filho, porque em estado nenhum, cria filho de ninguém. E na penitenciária também, não deixa ninguém numa boa. É o contrário. Entra mais ou menos, sai o quê? Pior! A história é essa, vamos trabalhar.